Olá pessoal, estamos começando mais um vlog aqui no Resident Evil Database e esse é um vlog de colecionismo. Faz muito tempo que eu não gravo vlogs de colecionismo, vocês sempre me pedem pra mostrar itens da minha coleção e alguns dos itens da minha coleção que eu mais gosto são os meus livros e apesar da maioria deles ser em japonês e eu não entender nada, eu ainda quero aprender japonês pra poder ler todos eles, mas mesmo assim tenho muito orgulho porque muitos deles tem coisas especiais, tem conteúdos especiais e é o caso do livro que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse livro é o Biohazard The Catalysis DVD Book. Bom, já deixa bem claro qual que é a coisa especial dele, né? Além de ser um livro de arte, ele também tem um DVDzinho cheio de conteúdo e eu vou mostrar um pouquinho aqui desse livro pra vocês, mas antes eu vou pedir pra que você se inscreva no canal, deixe o seu like porque ajuda muito, ainda mais outros colecionadores de Resident Evil que tenham vontade de saber sobre essas informações e também compartilhem o nosso vídeo e o nosso canal com os seus amigos pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Galera, o Catálises, ele é muito mais um livro de arte. Gente, o livro dele em si, ele é muito mais um livro de arte. Já começando por essa capa que eu acho fenomenal, depois eu até vou postar uma foto dessa capa aqui com mais detalhes no nosso Instagram, então segue lá no nosso Instagram que tá em algum lugar aqui em cima pra você acompanhar as nossas fotos. Eu posto bastante coisa de colecionismo lá no Instagram. e ele cobre os seguintes jogos, ó. Ele fala do Zero, do Remake do 1, do 2 Clássico, do 3 e do Code Verônica. E aí quando você abre o livro, você encontra várias artes muito legais de cada personagem, inclusive como se eles estivessem em um ensaio. Olha, por exemplo, aqui, ó. Como se fosse o ensaio de fotos da personagem Rebecca Chambers, sabe? Da atriz da Rebecca Chambers para o Resident Evil Zero. Então tem muitas artes em alta qualidade. Tem até umas artes que eram, né, na época em que eu comprei, bem difíceis de você achar na internet. E elas estão todas em alta qualidade. Como, por exemplo, ó, essas aqui, ó, do Zero, elas eram bem dificinhas de achar. Eu comprei esse livro, acho que em 2008 ou 2009. Então não era como hoje, né, que você tem tudo o que você quiser em HD. Vem até uns folhetinhos, ó, dentro do livro. Sempre vem um livretinho aqui pra você participar de algum sorteio. Porque eu não sei, gente, porque tá tudo em japonês, não entendo nada. E aqui, ó, você vê várias artes, ó, em alta qualidade, ó, do Zero. Aí depois passa, né, sempre com o nome do personagem ou do inimigo. E aí passa pro 1, ó. A gente tem essa arte aqui, ó, do Wesker, por exemplo. A gente tem várias artes, ó. Tem o William Birkin, que ainda continua no Zero, na verdade, aqui. Agora sim, vai pro 1. Agora sim, a gente vai pro 1. E aí a gente tem, ó, também, ó, a Jill. Tem a do 3 também aqui. Tem do Chris. Ó, Chris e Jill juntos, ó. Aqui com as roupas extras, né, do Resident Evil 1 Remake, ó. Deixa eu até tentar focar aqui pra vocês verem. Tem várias fotos muito legais nesse livro. Ó, do 3 tem os mercenários, ó. Tem o Nicolai, tem o Mikhail. Tem o Carlos. Tem o Nemesis, ó. Tem o nosso Menezes aqui, ó. Nosso Menezes aqui. E, cara, tem essa arte, particularmente, eu acho ela maravilhosa. Um detalhe, antes de eu mostrar a arte que eu acho maravilhosa, é o nominho deles. E aí, tipo, eles colocam o símbolo do RPD na Claire, porque o 2 se passa no RPD, né? Então eu acho isso bem bacana, assim. E aí, cara, olha essa arte do Leon. Essa arte do Leon aqui, do 2, ela foi usada como capa do Dreamcast japonês, Resident Evil 2 de Dreamcast japonês, que é o Value Plus, que, inclusive, é um dos meus sonhos de consumo, esse Resident Evil 2 de Dreamcast. E é essa capa. E eu acho ela linda. E, ó, a gente tem essa arte, por exemplo, ó, que ela não é muito fácil, assim, de achar, né, de Claire e Leon. E é legal porque tem um fundo, né, todo trabalhado, ele todo trabalhado no fundo, o negócio. E tem também... Deixa eu abrir aqui, porque tá ficando difícil de abrir. Tem até das... Ó, olha que lindo esse aqui. Da Alexia e do Alfred num quadro, ó. Nos quadros. É bem legal. Tem aí... Aí tem os zumbis, ó. Tem os zumbis aqui também. Criaturas. E aqui tem um resumo do que você encontra no DVD. E essa, sim, é a parte especial do livro. Porque no DVD você encontra esses conteúdos aqui. Que são a história, os personagens, a cronologia e trailers de cada jogo da franquia. Então, é bem legal. Esse aqui é o menu principal. Tá? E aí aqui a gente tem... É... Fichas de personagens. As histórias dos jogos. E é bem legal a forma como eles contam as historinhas. A parte de cronologia também é muito legal. A pena que tá tudo em japonês. Senão a gente já teria esse conteúdo aqui no canal. E os trailers. Os trailers eu acho que qualquer hora eu vou colocar aqui no canal pra vocês. Porque, né? Tem trailer, né? Trailers são legais. Quem não gosta de trailers, eu desconfio. E aqui a gente tem o DVD. Deixa eu... Deixa eu pôr a capinha pra dentro. Porque esses livros... Eles sempre têm uma capa, né? Uma capa vulsa. Essa é a capa interna dele. Olha, ele é capa dura, inclusive. Isso que é legal dele, ó. Ele é um livro em capa dura. E essa parte do DVD, ó... É assim. Tá vendo? Então, a gente tem o DVDzinho aqui. Com todo esse conteúdo que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, este é o Catálises. Gente, eu já não sei se você consegue encontrar o Catálises ainda hoje. Na época, eu comprei na Playásia. E eu sempre comprava coisas. Porque, primeiro, o dólar tava 2 reais na época. Então, dava pra comprar bastante coisa. E aí, eu sempre comprava um livro no meu aniversário. Ou, sei lá, mês sim, mês não. De vez em quando eu tava pedindo alguma coisinha ali. Na Playásia, às vezes, eu até aproveitava o frete pra comprar uma ou duas coisas a mais. E, na época, eu não lembro se eu paguei muito caro, não. Acho que eu paguei uns 60 reais nesse livro, na época. Ele não tava muito caro. Mas, como já faz muitos anos que eu comprei. Mais de 10 anos que eu comprei. Eu não sei se vocês ainda achariam esse livro pra comprar. Talvez no Ebay. Talvez no Ebay vocês encontrem esse livro usado. Só que já deve tá meio salgado. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam desse livro. Se vocês acham interessante, mesmo o conteúdo sendo todo em japonês, trazer aqui pro canal. Pelo menos, como se fosse, né? Só pra dizer que tem, né? Só pra não dizer que eu não vou falar aí das flores. Até porque nós somos um database, né? Mas, ó, gente. Já vou avisando. Eu não sei japonês. Eu não tenho como traduzir. Então, a gente vai ter que, talvez, deduzir pelas figuras ali. Se eu for trazer esse conteúdo. Então, deixem aí embaixo nos comentários o que vocês acham. Galera, não se esqueçam que vocês podem nos apoiar a partir de R$1 por mês no padrim.com.br barra Resident Evil Database ou diretamente aqui pelo nosso canal, clicando no botãozinho Seja Membro embaixo do player a partir de R$3 pra que a gente possa continuar desempenhando o trabalho que a gente desempenha não só aqui no canal, mas no nosso site, nosso podcast, nossas lives, nossos vídeos, cobertura de eventos, etc. E se você quiser mandar alguma coisa de Resident Evil aqui pra gente até pra gente poder fazer um unboxing, mostrar algum item que a gente não tenha que você queira mandar aqui pra gente porque você acha interessante pra gente fazer um unboxing de colecionismo você pode mandar na nossa caixa postal cujo endereço está na descrição mas quando você enviar, não esquece de avisar por qualquer uma das nossas redes sociais cujos links estão na descrição que você mandou pra que a gente possa ir na agência buscar. Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.